Música Um dos primeiros livros que eu li na vida chama As Aventuras de Busca Pé que é de um cachorrinho que é bem bonitinho enfim, é uma memória infantil assim, né? memória meio nostálgica hoje em dia o livro que eu gosto muito é o da Ponciá Vicencio, da Conceição Evaristo é um livro incrível que tem muito a ver com a história da minha família que é uma história de negros de Minas Gerais parece assim, a minha família é um pouco mais feliz que o livro o livro é um pouco pesado, mas é incrível, é muito bonito, eu gosto desse livro é um livro que eu li recentemente da Escolastique Mucassonga que é uma ruandesa, é muito incrível chama Mulher de Pés Descalços ela conta um pouco sobre o genocídio de Ruanda que ela perdeu a mãe dela nesse genocídio tem o livro da Conceição Evaristo outro que se chama Olhos d'Água é um livro de contos também, eu gosto muito de contos porque é conto, como eu sempre leio no ônibus então o conto é curtinho, eu gosto de não interromper tanto a leitura eu vou indicar isso, da Conceição Olhos d'Água e da Escolastique Mucassonga Mulher de Pés Descalços Música Legenda Adriana Zanotto